Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Nós estamos aqui naquela série sobre os profetas menores, dando continuidade. Acho que nós chegamos, se eu não me engano, no sexto programa. E vou falar novamente por que profetas menores, não é porque eles eram menores em escrita, é a quantidade de escrita, porque o livro desses profetas tem menor quantidade de escrita, somente por isso. E nós chegamos no profeta Miquéias. Então eu estou aqui, juntamente com o professor Joás. E hoje, com o nosso ilustríssimo, nosso pastor, Pastor Gilberto. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Caminhando, né? Não pode parar. Graças a Deus, tudo bem, Carol. Rompendo em fé, né, pastor? É isso aí, não pode parar, não. Então vamos falar do profeta Miquéias. Será que nós podemos falar desse profeta Miquéias? Vamos lá. O profeta que profetizou também, todos esses, né? Najá e Razão. O reino dividido. E ele profetizou para os dois reinos? Professor? Para os dois reinos. Ele era de Jerusalém, né? Logo no verso primeiro aí, diz que ele é da cidade de Mores 7, né? É uma cidade a uns 30 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. Então, ele está no reino do sul, né? Mas ele profetiza para os dois reinos. Ele fala da destruição que a Assíria e depois a Babilônia vai causar nesses dois reinos aí. E ele vive pelo menos uma parte dessas profecias que ele profetizou aí. Ele presencia, né, com seus próprios olhos. Dá para perceber isso, né? Passou, Júlio, lá já no primeiro versículo, né? Que ele fala. É um contexto histórico muito bom. Os profetas menores, eles dão um conteúdo, assim, histórico mais profundo que os livros mais antigos da Bíblia, por exemplo. Como Gênesis, Jó, a datação dos profetas menores, elas são mais precisas. Como, por exemplo, quando a gente faz o próprio Miquéias cita, né? O nome Miquéias é, de fato, muito bom a gente lembrar. Quem é semelhante a Yavé ou quem é como Yavé, dá quase uma mesma conotação aí com Micael, quem é Elohim. E Miquéias profetizou entre três reis ali, aproximadamente, Jotão, Ezequias. E é um contemporâneo do profeta Isaías, né, professor Joás? Sim. Amosos, né? Tem um conjunto ali do capítulo 2 de Isaías que aparece aqui, né? Exatamente. O capítulo 4, me parece, né, de Miquéias. É, não é o capítulo 4, é, é o capítulo 4, um monte do tempo, né? E antes da gente entrar profundamente, assim, né, no livro do profeta, eu vi uma frase do pastor Hernandes Ias Lopes, falando que os profetas menores são mais atuais do que o nosso periódico semanal ou até diário. Vocês concordam, professor? Ele fala isso mesmo. Sem dúvida. Os oráculos dos profetas menores é extraordinário. Quando a gente vê, por exemplo, Miquéias, ele profetizando contra os governantes, contra os sacerdotes que estavam agindo de forma impiedosa e até alguns momentos fraudulenta, e por isso veio o juiz de Deus, lembra muita coisa dos dias atuais. Ele fala dos governantes, do poder judiciário, dos sacerdotes, de tudo, né? Eu fiz uma compilação aqui de 10 pecados que Miquéias aponta, né? Ele denuncia 10 pecados aqui, ó, idolatria, extorsão e roubo, aprovação e aceitação de falsos profetas, injustiça social, profetas mercenários, perversão do direito, desonestidade, violência, mentira, impiedade, deterioração da família, deterioração da confiança. Então tem uma série de pecados aí que ele, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai enumerando, vai denunciando. E aqui, pastor, vou ler aqui. Capítulo 1, versículo 3, vou ler um pouquinho aqui. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação e ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. E qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para plantação de vinhos, atirarei as suas pedras no vale, e porei descoberto os seus alicerces. E aqui ele vai falando o que vai fazer. É muito forte, vocês não acham? É assustador até. Uma das invasões mais, vamos falar assim, mais impetuosas e terríveis que o povo de Israel já sofreu foi essa aqui a partir do ano 722, com Senaquerib e o rei da Assíria. Então o profeta está falando exatamente dessa ira de Deus em relação ao pecado que viria sobre a nação. Então essa invasão de Senaquerib foi um cerco que durou muito tempo e trouxe um peso muito grande para a nação. houve uma, vamos falar assim, um declínio espiritual e uma catástrofe moral entre o povo de Israel. Houve até canibalismo, não houve, professor? Houve. Está na voz, né? Então os livros de, vamos falar assim, os registros dos reis de Israel e das crônicas registram esse fato também. E até é bom a gente falar a correlação que tem desses livros dos profetas menores com esse registro dos reis. Então a gente veria o tanto que isso foi pesado, foi doído para a nação. Então, tudo isso que o profeta falou, ele viu, ele teve uma visão disso. Agora isso, o acontecimento na íntegra foi muito pior. É, aqui no versículo 9, professor Joás, do capítulo 1, ele chega a falar assim, o profeta, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a ajudar. Para falar que é incurável, ele está falando da ferida do pecado, né? Sujeira já, já estava, chega a falar assim, é incurável. É, uma coisa que não tem cura, não tem solução. Então, a gravidade que chegou, Deus foi, a taça da ira de Deus foi se enchendo a um ponto de que transbordou, né? Agora não tem mais cura, agora não tem mais volta. Agora é só o juízo. E o juízo vem. É uma correlação muito boa, quando a gente faz um link de textos e textos, quando a gente pega o primeiro capítulo de Isaías e vê a situação do povo de Israel, Isaías faz uma comparação, que o povo de Israel estava com um corpo cheio de feridas mal exprimidas. Aí imagina, alguém que machuca, que dá aquela secreção, aquele pulso, e Isaías falou que a visão do profeta é que a nação estava da cabeça à planta dos pés desse jeito. Então, ele recomendou que essas feridas fossem exprimidas e se derramasse óleo, azeite, para curar. Já o profeta Miquel já vem com a temática mais forte, que essas feridas, elas agravaram um tanto, que quase que era uma úlcera, uma úlcera incurável. Incurável. Aí o único remédio para tirar isso aqui era o cativeiro, era a justiça mesmo de Deus para trazer juízo. Aqui, no capítulo 2, ele começa com um ai, né? Ele fala assim, ai daqueles, pelo menos na minha versão, ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam, porque isso eles podem fazer. É tão sério, né? Assim, eles já deitam planejando o mal mesmo. Eles vão fazer o mal, eles querem só o mal. Esqueceram que existe o bem. Eu entendo assim, não sei se eu estou errada, professor. Havia muita desigualdade, corrupção, injustiça. E isso era deliberado, isso era planejado. Toda essa corrupção, toda essa injustiça era planejada. Por isso que o mestre Hernandes diz com muita verdade, que é muito contemporâneo isso. A gente olha para a nossa nação, ainda mais num ano como esse. É perigoso até falar sobre isso num ano como esse. Mas a gente olha para o que acontece na nossa nação, em todos os níveis. Alguém costuma apontar só para os governantes e apontar os problemas e tudo mais. Mas a gente vê que a corrupção, a injustiça está do nível mais baixo ao nível mais alto do poder. Pessoas muito simples, muito humildes, são corruptas, são injustas e planejam isso. E vivem isso no dia a dia, tramando meios de passar a perna no outro para se dar bem. Então é muito atual isso aqui. Miqueias é muito atual e dá para contextualizar perfeitamente com o que a gente está vendo. Eu percebo assim, eu não sei muito sobre Miqueias, eu sei se é um pouco, mas eu percebo assim, olha, a corrupção, a injustiça está em todos os níveis e apesar que nesse tempo a nação vivia economicamente um tempo próspero. Está lá, no governo, depois vinha do governo, vinha para o judiciário, vamos para o judiciário da nossa época, os juízes deles estavam todos corrompidos, tudo igualzinho. Aí depois vinha o clérus, os religiosos, os falsos profetas. Seria a igreja hoje, ah, também, esses falsos profetas, a corrupção, o que se tornou? E aqui também chegou o ponto aí que era o declínio total, a família. E a hora que a família se corrompe, acabou a base de uma sociedade. Eu estou certa, Vazú? Certa. A verdade é que esse capítulo 2, se fosse para me nominar, um epígrafe desse capítulo 2, a gente podia até falar assim, a medida dos opressores e dos gananciosos. A medida. Chegou no limite, né? Você lê o reciclo primeiro aí, aí daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade. Essa palavra imaginar aqui, ela vem de uma palavra grega, eu estou usando um aplicativo aqui muito bom, My Bíblia, e a gente até fala sobre isso, que é muito ótimo para estudo. Vem de uma raiz hebraica, chachabe, que significa pensar, planejar, estimar, calcular, inventar. Então a opressão era calculada, era planejada. Isso não era assim algo que acontecia de uma forma... Um acidente de percurso. Não, isso era planejado. O que nós vamos fazer para enriquecer o Estado, para enfraquecer a massa e para corromper o povo? Então era com esse pensamento, era com essa intenção. Então no meio dessa confusão toda, Deus levanta o profeta Miquéias para combater. Não passou boa vida não, né professor? O profeta não passa boa vida. E as palavras são duras, né? Eu vou castigar vocês de um jeito que vocês nunca mais vão ser orgulhosos. Vão aprender a lição de uma vez. Imagina que castigo seja um castigo capaz de quebrar o orgulho no meio para nunca mais ser orgulhoso. Então Deus sabe fazer as coisas, né? Ele sabe fazer as coisas. E ele tem muita paciência, antes de se irá conosco, não tem pastor. Ele é muito paciente, Senhor. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Mas se a gente ver o que a nação de Israel fez, olha o versículo 2, capítulo 2. Olha a maldade. Então eles atingiam, a maldade estava em todas as esferas. Miquéias, eu acho que foi, eu acho não, foi um dos poucos profetas, principalmente dos menores, que, assim, veio com muita força sobre o poder judiciário, sobre a lei que estava praticamente falida. Não estava em cumprimento. Hoje, os profetas de hoje, pregadores, todos têm mais tranquilidade para falar, falam nos púlpitos, tem as mídias sociais. Mas naquela época, esses profetas tinham que falar nas ruas, não eram? Eu estou enganada. É. Passou o Chico, saiu clamando isso pelas ruas. Nas ruas, nas praças, nos morros, nas casas. Era confrontado, assim, fisicamente, presencialmente. Não tinha mídia social, você não tinha um Twitter, você não tinha um Instagram, não tinha um Facebook, não tinha nada disso, não tinha um WhatsApp. Então era verbal. E a advertência era áspera mesmo, dessa forma. Aí imagina, pastor, o sujeito diante de um profeta, né? Tete a tete, assim, né? Um profeta daqueles que, pagando bem, ele profetiza o que você quiser que ele profetize. Um profeta desse. Imagina esse profeta verdadeiro diante de um profeta desse, dizendo que ele está equivocado, que o juízo vai vir. Ele não falava, assim, né? Para uma plateia ia lá e falava olho no olho. Tete a tete. Então, imagina os problemas que esse camarada está comprando, né? Os problemas que ele está... Ele não media as palavras, não. Era exatamente do jeito que tinha que ser falado. É o preço da verdade, né? A verdade tem que ser dica. Da forma que Deus passava para esses profetas. Eles viam, ouviam e falavam aquilo que Deus mostrava. Então, isso é muito difícil. A gente vê aí situações como Jeremias. O próprio Miquel citou, né? Jeremias 26, 18. É uma citação do próprio Jeremias citando Miquel e vice-versa. A gente vê essa maldade. O tanto que esse profeta sofreu. Jeremias, por exemplo, foi esbofeteado. Era ele contra uma turma de falsos profetas. E hoje... Hoje parece que o cenário se repete. Por isso a atualidade desses livros. E aqui no capítulo 6, ele fala assim... Ele relembra, Deus relembra o povo, tudo que ele fez. Olha, eu estou relembrando as coisas boas que parece que vocês esquecem. Aí ele fala assim... Meu povo, o que fiz... Deus perguntou, meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito. Eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzir. Quer dizer, uma liderança provada por mim. Uma liderança boa. Meu povo, lembre-se do que Balaque, o rei de Moab, pediu. E do que Balaão, filho de Beó, respondeu. Aqui ele está falando que ele foi contratado para maldiçar Israel. E toda vez que esse profeta Balaão abria a boca, Deus fazia ele abençoar Israel. Então, quer dizer, eu converti a maldição em bênção. Recorde a viagem que você fez de Sitim até Gilgal. E reconheça que os atos do Senhor são justos. Sitim e Gilgal é porque Sitim... Do começo ao fim. Do começo ao fim, né? Da peregrinação do deserto. Da primeira estação até a última estação, eu fui com vocês. É isso que Deus está dizendo. Deus precisa relembrar. E vocês precisam reconhecer como eu sou justo, né? E vocês não estão enxergando mais ou menos esse o tom. Vocês esqueceram. É, vocês esqueceram o que está acontecendo. É exatamente o contexto do capítulo 4, 5 e 6. Deus relembra o povo toda a trajetória. E Deus relembra a promessa que ele havia feito a esse povo também. E o tanto que esse povo havia distanciado, virado as costas para Deus, literalmente. O povo queria viver a sua própria mercê, a seu próprio bel prazer. E daí veio o oráculo de Miquéias. E posteriormente veio a invasão à Síria, a destruição, assim, quase que na sua totalidade. Professor, pastor, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos falando de Miquéias. E vamos falar também, né? Da profecia aqui. Tem algumas profecias aqui. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E assim por ней, Estamos de volta falando sobre o profeta Miquéias. Gente, pra localizar o Miquéias na Bíblia de vocês, ele tá logo após o profeta Jonas, que Jonas é mais fácil aí, todo mundo já conhece mais. Só pra localizar, quando você for localizar, é mais fácil. Voltando a falar, pastor, professor, e a promessa messiânica? Tem algumas promessas messiânicas também aqui, nesse livro? Desde o capítulo 2, aí no finalzinho, ele já vai falando do guia de Israel, e ele vai trazendo aí uma promessa de restauração. No 3, no 4, ele diz que vai melhorar. Ele diz que o negócio tá feio, tá ruim, mas ele diz que vai melhorar. Ele vai preparando o coração do povo pra chegar no 5. O remanescente vai provar do governo do Messias, do filho de Davi, né, que vai reinar sobre toda, toda, toda a terra, né, todas as nações da terra. Aí, nesse tempo, haverá paz e prosperidade verdadeira. O remanescente de Israel vai provar da verdadeira paz. Então, a gente vê, ele fala até do Natal, né, no capítulo 5, né, ele fala da Belém e Efrata. A Belém e Efrata. É. É interessante, é daqui, da profecia de Miquel, no capítulo 5, versículo 2, que ele cita até a cidade onde Jesus iria nascer. E tu, Belém e Efrata, a menor, a pequena, a menor de todas. E ele até cita, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar Israel e cujas origens são desde os tempos antigos. Eu gosto dessa versão aqui, desde os tempos antigos, que procede da eternidade, da antiguidade, ou seja, isso remonta lá o filho de Davi, filho de Abraão, o descendente daquela promessa de Deus, remonta ao Gênesis 3,15, a promessa de Deus, o verbo encarnado. Isso é fantástico, essa profecia. Muito bom. E é que fala onde Jesus iria nascer, né? Quem não acreditava em Jesus como o Messias, como que explica isso? Como que explica? Essa é uma das passagens, né? Como que se interpreta isso? O ceticismo é meio incompreensível, é mais incompreensível do que a fé, né? O ceticismo, porque ele é mais temoso. Na época, quando Jesus de fato nasceu, quando a estrela brilhou lá e apontou para Belém e aquilo tudo, enquanto pastores, gente simples, gente trabalhadora, está lá trabalhando e houve corais de anjos anunciando a chegada dele, enquanto gente humilde prova e vê essa profecia acontecendo diante dos seus olhos, lá no palácio de Herodes, tem gente citando essa profecia aqui. Citando, né? Mas ele acabou de nascer, eles sabem que está no tempo, eles sabem que é agora. Eles sabem onde ele ia nascer. Eles sabem onde é. Não, está escrito que é em Belém. Em Belém é frata, não é qualquer uma delas. Na Belém é frata, na menor. E assim, eles sabem disso tudo, mas quem é que está lá prestando as homenagens, adorando o rei que nasceu? Quem é que teve fé na profecia mesmo? Talvez tem gente ali como aqueles pastores que talvez até desconhecia a profecia, mas está lá vendo acontecer. E esses homens aí, mestres da lei, gente erudita, que sabia, estava lá no Palácio de Herodes ensinando ele como resolver o problema da concorrência. Herodes tinha mais fé do que esses próprios eruditos, mais fé no sentido assim, não estou falando a Blasfebê não, porque tanto é que ele... Ah, nasceu? Vou matar todos. Isso é porque ele acreditava, né? Acreditava e tinha medo também. A verdade é por um impulso maligno também. Desde quando Jesus se encarnou, a força do mal lutou contra, porque Satanás sabia que esse tempo iria acontecer e que a palavra de Deus não volta vazia. Então ele fez de tudo para atrapalhar. Deixa eu só destacar uma coisa que é muito interessante nessa palavrinha aqui, nessa cidade Belém, é frata, que também é conhecida como casa do pão. Interessante quando a gente lembra disso, não é professor? O tanto que a Bíblia é composta dessa riqueza, desses códigos e mais tarde Jesus vem falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, não é só a casa, ele é o próprio pão. Então essa profecia, o livro... vem da casa do pão, o pão vem da casa do pão, está vendo? Então olha a dimensão espiritual disso aqui. Riquezas de detalhes, não é? Casa do pão. E parece que esses profetas, eles sentiam a dor, eles recebiam essa profecia, lógico, do próprio Deus, e como eles sentiam essa dor, essa angústia, e o povo não acordava. Ele fala assim, o lamento do profeta, ainda no capítulo 1, Por causa disso, chorarei, lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemirei como um filhote, como um filhote de coruja. Aí depois que ele fala da ferida, tipo assim, o próprio profeta consegue sentir esse desespero e o povo não acorda. A gente fala hoje, Carol, a gente usa a palavra de Deus hoje para falar, por exemplo, é muito fácil a gente falar de uma história. História é o passado, já aconteceu. Agora, falar de coisas que ainda vai acontecer, para quem conhece da palavra de Deus e fala da palavra de Deus e através da palavra, a gente sente a dor. Por exemplo, se a gente falar de algumas questões escatológicas, como a volta de Jesus, grande tribulação e tantas outras coisas que vão acontecer depois que a igreja sair dessa terra, muita gente não vai acreditar, vai chamar a gente de doido. Só que a gente sente o peso disso aí por falar, porque a gente sabe o tanto que vai ser difícil. Esses profetas viam isso também, eles sentiam na pele e além de sentir isso na pele, eles faziam parte da nação, que era o mais difícil. Eram seus irmãos, seus contemporâneos, pessoas da sua família, gente ali que convivia. Ele não queria que esse juiz viesse para a sua nação. Então isso é difícil, isso é pesado. E eles sentiam isso assim, literalmente, eles choravam. Jeremias, por exemplo, profetas choravam. Eles sabiam que ia vir a destruição. Então eles amarguravam isso. Isso não é fácil. Faz perder a noite de sono, faz sofrer. profetas não passavam por vida. Ele não passa até hoje. Hoje não é pastor. Todo profeta sofre a profecia. É por isso que ele chora. Mas em todo tempo sempre tinha um remanescente fiel. Verdade? Em toda situação sempre tinha um remanescente fiel. E ele sempre, Deus sempre, quando anuncia esses juízos, como a gente tem visto aí nessa série, sempre tem uma promessa de restauração para o remanescente, para o que permanece fiel. De restauração, de comunhão de novo, de reconstrução, de remissão, como é o caso aqui, no capítulo 4, já começa a falar de como Deus redimiria Sião, como ele fortaleceria Sião. E aí vem o Messias. Isso acontece através dele. Essa remissão, essa força vem, é dele. Dele. Então haverá esse dia. Apesar de toda essa injustiça que a gente vê em nossa volta, apesar de toda essa devassidão, toda essa perversão do juízo, a promessa é certa. Jeremias, ele chorava, mas ele lembrava da profecia de Miquéias. Miquéias falou que ia acontecer. Está acontecendo. Então Deus não mente. O mesmo Deus que falou que isso aqui ia acontecer, ele falou que redimiria. Então a gente tem esperança. Nós vamos passar por isso aqui, mas a gente vai sair vitorioso lá na frente. nós que permanecermos fiéis a Deus. Nós que suportarmos a correção e alcançarmos a remissão lá na frente. Porque não é todo mundo que suporta, não, não é, pastor? Isso é tão abrangente. Se a gente dá uma olhada no versículo 8, olha o que o profeta diz. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, as pisará e a despedaçará, sem que age quem as deve. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Bom, esse versículo aqui, o versículo 7, 8, 9 do capítulo 5, ele aponta exatamente para essa dispersão do povo e o quanto Deus iria abençoar esses remanescentes. É só uma informação. Hoje, vamos falar assim, sem medo de errar. 70% das pesquisas que são feitas nos Estados Unidos são feitas por judeus. Os melhores cientistas hoje são judeus. As melhores, por exemplo, Israel está no meio de um deserto, o maior produtor de fruta cítrica. Então, aquela profecia que eles voltariam... Manancial, eu estava lendo recente agora um artigo, não tem muito tempo que eu li sobre isso, eles conseguem pegar água do mar, que é uma água que tem uma densidade de sal enorme, e eles têm usinas que conseguem transformar essas águas em águas potáveis. milhões e milhões de litros, metragem cúbica, por dia, por hora. Então, assim, isso foi difícil para eles, mas, por outro lado, foi uma providência divina, um cuidado com os remanescentes, em não deixar a nação morrer também. Então, tudo isso aí tem um propósito, né, professor? É interessante que está ligado à força de Deus mesmo. Ele faz tudo isso, até esses castigos que vêm, até essa correção, é para tornar o seu povo mais forte. É povo de Deus, então tem que ser forte. E ele diz que as nações, quando isso ser concluído, quando isso vier a ser concluído, as nações vão olhar para a força desse povinho, Israel é um povinho. Um povinho, né? Minúsculo. Vão olhar para a força desse povinho e vão ter vergonha da pequena força que tem. Nós, né, pode juntar as nações mais poderosas da Terra hoje, Rússia, Estados Unidos, China, junta isso tudo aí e eles vão olhar para Israel, que é desse tamanzinho, com vergonha da pouca força que tem. Isso está escrito aqui na profecia de Miquéias. Então, Deus está fazendo isso, né? Ele está fortalecendo o seu povo. E quem não entende isso vai ficar envergonhado. Não entende, né? Vai ficar envergonhado. Que as promessas para Israel ainda estão de pé aí, estão valendo. Muito, 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 muito. Deus vela sobre a sua palavra. Vela pela sua. Já faz cumprir, né? Já faz cumprir. Qual é o ponto mais interessante que você acha de todo o livro de Miquéias? Eu acho mais interessante que foi o que você citou aí agora há pouco, né? É daquele questionamento de Deus, né? Deus, quando fala, é sempre algo muito interessante, né? É sempre algo muito importante. Mas, igual ele fez com Jó, né? Jó tinha 300 perguntas. Aí Deus chegou, vai resolver um negócio, vai responder pelo menos uma. Aí Deus faz 900 perguntas. Mas essas perguntas são para tornar o homem mais sábio, né? Ele falou, o que eu fiz com vocês? Por acaso vocês não lembram de como eu cuidei de vocês? Não lembram de como eu fui do começo até o fim da jornada? Eu fui fiel? Vocês não estão lembrados? Por que vocês me esqueceram assim? Tão depressa, né? Ele ainda começa assim, meu povo... O que vocês desviaram para outros deuses, né? E ele querendo considerar o Israel, eu falo assim, meu povo... Vocês são meu povo. Deus tem ciúme, né? Eles estão adorando outros deuses, mas são meus. Meus, meu povo. E o senhor, pastor? Bom, além dessa observação que o professor Joás fez, eu considero em todos os profetas menores esse processo de Deus de restauração. A misericórdia de Deus. O povo está ruim, está mal, está, vamos falar assim, passivo de um juízo mesmo. E mesmo assim, Deus promete um restaurador. Isso é fantástico nos profetas menores, em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. E isso traz para a gente uma consciência de que Deus é misericordioso. Deus, isso não nos dá condição para a gente pecar. Isso não nos dá direito de pecar. De forma alguma. Mas dá esperança para o pecador. Dá esperança, né? Dá esperança para o pecador. Aqui, na verdade, ele fala, né? Arrependam-se, né? Sim, o seu arrependimento verdadeiro. Eu vou exercer minha misericórdia. Desde a lei, Carol, Deus sempre fez isso. Deus sempre colocou o caminho da bênção e da maldição. Ainda orientava, escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Eu passava por aqui. Só que o ser humano costuma ser um pouquinho temoso, né? Bem temoso. Olha o finalzinho aí do capítulo 7, verso 18. Onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece as transgressões do remanescente do seu povo? O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. Mais uma vez. Isso remonta, e olha aqui, o último versículo do capítulo, o último versículo do livro. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha que impressionante isso. Então a gente vê a misericórdia de Deus se renovando, vê a graça de Deus e vê o quanto Deus é maravilhoso. E quando Deus perdoa um pecado, ele nunca mais se lembra dele, né? Assim, ele realmente esquece a nossa transgressão. No que Jesus usa a metáfora do mar aí, no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E só fechando aqui, Carol, que eu lembrei. Isso remonta, o professor Joás falou, quem é, ó Deus, semelhante a ti? Isso remonta o próprio nome do profeta. Quem é semelhante ao Senhor? Realmente, quem é semelhante ao Senhor? Não tem. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Nosso tempo esgotou. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Porque se for pra falar aqui de Miquéias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dá aí uns 10 programas no mínimo, né? Tem muito conteúdo. Leiam Miquéias, aprofundem-se mais nesses profetas menores que tem muito conteúdo. Muita sabedoria, vocês vão entender muito mais ainda, né? De toda a palavra do Senhor. E vou deixar o professor Joás despedir. E, lógico, o nosso pastor nos abençoar. Só pegar um gancho do que o pastor falou, do nome aí, né? Começa com esse nome e termina com esse nome, né? De forma direta e de forma indireta. E se fizer uma exegese aí do nome, né? Me, que é um pronome, quem, né? E aí tem uma conjunção que, que é certamente, ou a semelhança de, na medida em que, sem dúvida alguma. E ar, que é o nome de Deus. Então, quem tem essa certeza, né? Quem é tão certo? Quem tem essa semelhança de correto, né? Quem tem essa semelhança de algo que não deixa dúvida sobre nada. De algo que é, assim, certamente, sem dúvida, né? Então, quem é semelhante ao Senhor, ao Eterno? Quem é semelhante a Deus? A gente serve a um Deus assim. Não tem nada que a gente possa fazer um paralelo. Não tem nada que a gente possa esculpir, moldar, imaginar que se pareça com Ele. Que tenha semelhança do poder, da grandeza, da paz, né? Que é a Dele. Então, a gente pode se firmar Nele. A gente pode se apegar a Ele. Que, no final, dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu termino dizendo o seguinte, Carol. Se ninguém acreditar em Deus pelo que ainda vai fazer, acredite pelo que Ele já fez. É o que está registrado na Palavra de Deus. Então, isso é uma base para a gente acreditar em Deus. Foi onde o povo de Israel pecou. Eles deixaram de acreditar em Deus e culminou o juízo. Que nós não sejamos pegos de surpresa também na vinda de Cristo. Amém. Amém. Obrigado.